Oi gente, olha eu aqui de novo fazendo uma nova experiência. Eu tenho um monte de gente ensinando a fazer massa de barro com cimento, de terra com cimento. Aí faz várias coisas com ele, né? Aí eu resolvi testar, fazer uma fruteira igual a gente faz com cimento, na folha de taioba, né? Aí só que eu fiz com o barro misturado com cimento. Aí, né? Tipo, é uma experiência? Fiz. Como é que ela ficou? Aí, aqui tem o barro vermelho, olha que cor linda que ficou. Se der certo, se não rachar, não der ruim, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Isso aqui é apenas uma experiência que eu tô fazendo. Aí já fiz o toquinho dela, o pezinho dela tudinho. Fiz tudo. Com a massinha meia dura. Aí, se der certo, agora eu vou deixar ela secar na sombra. Se der certo, não der ruim, eu mostro o passo a passo pra vocês, tá bom? Olha, gente, a minha experiência deu super certo. Olha só, sem acabamento nenhum, não fiz nada. Só tirei ela do molde. E melhor ainda, fiz ontem. E hoje, eu já tirei do molde sem quebrar, sem trincar, sem nada. Olha como ficou. Terra e cimento. Terra daqui de casa mesmo, do mato aí. Olha como ficou linda, perfeita. Logo, logo, posto um passo a passo pra vocês. Tchau, beijos. Tchau, beijos. Tchau.